Tá afim de comprar aquela benção da lua? Ou fazer aquela recarga de cristais no Genshin Impact? Então acesse reidoscoins.com.br. Link na descrição. Se eu entendi direito, teve outro de dev pra dev da Mihoyo. É, pra quem não sabe, de dev pra dev é meio que o quadro do canal onde a gente acredita que a Mihoyo está respondendo perguntas que a gente fez pra ela. Mas na verdade a gente sabe que perguntas que os dev fizeram pra si próprios fingindo que só a gente. Pois é, o HFGBR aqui, o cara que tá só um pouquinho daquele jeito com as respostas que eles deram, vai basicamente falar isso pra vocês, né? Ler, comentar com vocês, opinar a respeito desses negócios. Porque, rapaz, descasos não é pouco não, velho. Não é pouco não, hein? Bem, mas pra quem quiser me acompanhar, se o canal ainda não tiver caído por causa do vídeo da Furina e da Charlotte, né? Eu tenho o canal secundário, eu tenho a Twitch, o Discord, tem um clubezinho de membro pra me ajudar, pro 99, quem puder. Bem, mas agora, já falado dessas coisas, vamos começar a ler aqui as coisas do de dev pra dev, vamos, vamos, de dev pra dev. Ó, a primeira pergunta que eles fizeram pra si próprios já começou desse jeito, ó. No Honkai Star Rail, existem mecânicas como a de aumento de resina, status customizados e artefatos. Quando eles chegam no Genshin? A resposta é linda. Estamos analisando todo dia o feedback dos jogadores. Pergunta, alguém que está presente nesse canal ainda acredita que eles estão analisando o feedback dos jogadores do Genshin Impact para ir para o Genshin Impact? Até hoje, todo aquele jeito que o feedback nosso foi parar no Star Rail. E cadê ele? É, pois é. A boa notícia é que eu, felizmente, vi alguma coisa dele. É, cadê essa alguma coisa... Cadê? O alguma coisa está... Cadê? Assim, aí na boa, esse que é um pouquinho do feedback do Genshin Impact, que foi para o Star Rail, que está vindo para o Genshin Impact. Pois é, que volta para o feedback vir, né? Pois é, feedbackzinho do Star Rail, né? Para quem não viu ainda, né? Uns em dez, pois é. Vamos continuar aqui. Levamos a reserva de artefatos na 4.0. Fugiu da pergunta. Ele já fugiu da pergunta. A pergunta foi... Aumento de resina e status customizado. Chega um quanto no Genshin? A resposta que ele deu foi... Estamos analisando todo santo dia. Em seguida, ele falou a seguinte resposta. Nós já aumentamos o limite de artefatos. De 1500 para 1300. De 1500 para 1800. Nós já aumentamos o limite de artefatos. São 4.0. A gente fala uma coisa e entende outra. Ai, senhor do céu. É, eu ainda não sei como é que tem gente que lota isso. Mas, é paciência, né? Paciência. Olha só. E mais opções de crafting de artefatos. Assim, eu sei que dá para a gente craftar artefatos na síntese. Só que vocês não entenderam, né? É um erro. Nós queremos que nem no Star Rail. Tá bom? Que nem no Star Rail. O que é no Star Rail? No Star Rail, você pode escolher. Não só o set de artefatos. Mas você também pode escolher. Qual é a peça que você vai fabricar. Eu segui um item. Posso escolher o atributo principal que vai ter a peça. E aqui no Genshin. Você pega três artefatos e transforma em um artefato randômico do set que você pediu. Eu cansei. Sério, eu cansei. O tanto de artefato que eu já perdi por causa disso. Eu cansei. Continuaremos melhorando a experiência do jogador futuramente com base nos feedbacks. Isso é vocês não, mas... Ah, vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Sobre a mecânica de refazer quest lendárias. Incluindo eventos do tipo dedução. Onde gostaríamos de revisar não apenas o texto. Mas sans também. Isso é difícil de implementar. Ah, traduz. Ele está perguntando. Eu queria poder refazer uma quest da campanha. Para poder reviver as cutscenes. Reviver a experiência. Vocês vão implementar isso? Resposta do M. Até o momento, considerando o fator de armazenamento, faremos compensações para alguns recursos. No futuro, temos a intenção de otimizar e trabalhar nesses aspectos também. Até soltar fogo de artifício. Só que a resposta, basicamente, ela disse que não tem data. A resposta foi não tem data. A gente está preocupado com o limite de armazenamento dos celulares. Errados eles não estão, porque um celular hoje em dia... Na boa, galera. Celular para rodar o guinche hoje tem que ser 128 giga. Então não roda. Não roda porque não tem espaço para conseguir comportar ele. Concordaram comigo? Estou soltando mais fogo de artifício. Eita, preola. Tipo, a resposta foi meio meh. Tipo, meio meh. É legal. A gente está... Basicamente, considerando o armazenamento. O problema é o armazenamento. Parece que não é má vontade exatamente isso. Parece que, tipo, cara... A gente colocou o recurso para retirar os diálogos das últimas quests. As catecidas das últimas quests. Que faz tempo que você não faz. Porque espaço está pouco. E se realmente eu ia perguntar um negócio desses? Eu tive essa impressão. Olha só. Outra pergunta. Novos jogadores não obtiveram as armas de eventos limitados passados. Há consideração de medidas para isso? A resposta deles foi... Vai tomar... É brincadeira, brincadeira. A resposta deles foi não. Quem perdeu as armas de evento perdeu. Tá bom. Mas qual foi a intenção dessa pergunta? A intenção dessa pergunta foi só talvez o maior erro da Mihoyo. Cadê o maior erro da Mihoyo? Cadê? Oi? Conhece? Conhece? A arma de assinatura do Albedo? Que foi adquirida via evento? Quem tem, tem. Quem não tem, chora. Em breve. Com furina. Conhece? 1.1. Perdeu? Desculpa, o Mihoyo disse que perdeu, perdeu, playboy. Chora. Pois é, o Mihoyo disse isso. Que não, não tem nenhum tipo de consideração ou de pensamento de dar um jeito de fazer se pegar as armas de evento de volta. Ai, que ansiedade, né? Perdi uma arma de evento, cruzes. Socorro. Vou ficar com essa lacuna na minha conta. Ai, senhor do céu. Que mancada, Mihoyo. Que mancada. E por fim, a última é muito interessante. Por quê? O tamanho do jogo continuará a aumentar no futuro, mesmo após as 7 nações serem lançadas? Estão perguntando o seguinte. Se o jogo aumenta depois que as 7 nações são lançadas, quer dizer que vai ter mais mapa depois das 7 nações. Olha que linda foi a resposta deles. Que linda foi. Estamos tentando explorar vários métodos para diminuir o tamanho do jogo. Ok. Como, por exemplo, a opção de excluir arquivos relacionados a quests completadas, introduzidas na versão 3.2 e fugiram da pergunta. Por que eles fugiram da pergunta? Por um motivo simples. Qualquer resposta que eles dessem ia confirmar de que o jogo continua depois das 7 nações e ia confirmar que ia ter uma 8ª nação. Então eles só fugiram da pergunta por causa disso. Pra não entregar que vai ter 8ª nação. Tirando os fogos de artifício comemorando que teve outro de dev pra dev. Respostas meio insatisfatórias, na minha opinião. As armas de vento não voltam mais. Questão de armazenamento é um problema grave. Tanto que não vai dar pra refazer quest do passado por causa disso. Ah. O feedback, eu tô vendo como eles estão trazendo. Eu duvido muito que o sistema de artifato do StarRail vai vir pra cá. Duvido muito, tá galera? Eu só acredito quando vier. Tem esperança? Tem esperança. Mas não tem muito o que fazer. Duvido. Tanto ele quanto aquele da resina. Colocar no StarRail um sistema pra quando sua resina encher, você não perder ela. Esperar, galera. Esperar. Esperar que tenhamos melhorias. Melhorias e que basicamente eu sinta que meu feedback tá sendo usado. Porque do jeito que tá... Espero que o canal não tenha caído por causa da furina. Bem, mas qualquer coisa, tem live de terça e quinta. A partir das 8 horas da noite. Sábado e domingo eu tô começando às 5 da tarde, mais ou menos. Beleza? Fica por aqui. É, miroir. Eu espero que o feedback chegue rápido. Porque é na boa. Reclamações desde o dia 1 do jogo e até agora não foram ouvidas. Tem dificuldade pra resolver isso? Brincadeira.